Alô galera da Estrela da Terra Essa música, especialmente a todos vocês Meus amigos falam que eu sou demais É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso é que nos falam que eu sou um sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui do Nordeste Está nas mãos e se sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Essa mulher eu vou até pra guerra Se vou Ai, é amor Ai, é amor É amor Ai, é amor Ai, 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 é amor É amor Música Tava tanto estranho quando ela apareceu Meus olhos que fascinam logo estremecer Meus amigos falam que eu sou demais Música Música É somente ela que me satisfaz Música É somente ela que me satisfaz Música É somente ela que me satisfaz Música Você só colheu o que você plantou Música Por isso é que nos falam que eu sou um sonhador Música Me diz o que ela significa pra mim Música Se ela é um morango aqui do Nordeste Música 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 Quando você disse nunca mais Música 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 E mais uma vez você ligou Dias depois me procurou Música Música De repente as coisas mudam de lugar Música E quem perdeu pode ganhar Música Música Teu silêncio peso na minha garanta Música E o medo da verdade Música Música Eu sei que eu Eu queria estar contigo Mas sei que não Sei que não é permitido Talvez se nós Se nós tivéssemos fugido E ouvido a voz Desse desconhecido Desse desconhecido O amor O amor O amor O amor O amor O amor Uh! Música Essa voz Que chega devagar Pra perturbar Pra enlouquecer Dizendo pra eu pular De olhos fechados Ei! Essa voz que chega a devochar No meu favor Mais ocular Eu me vejo Eu me vejo Ganhar asas E voar Ei! Ei! De repente As coisas mudam de lugar E quem perdeu Pode ganhar Minha amiga Minha namorada Minha amiga Quando é que eu posso te encontrar Ei! Ei! Eu sei Que eu Ai! Eu queria estar contigo Mas sei Que não Sei que não Não é permitido Talvez Se nós Se nós Se nós Tivéssemos Fugido E ouvido A voz Desse desconhecido Eu sei Que eu Ai! Eu queria estar contigo Mas sei Que não 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 É permitido Talvez Se nós Tivéssemos Fugido E ouvido A voz O seu corpo É uma fonte De desejo Que fascina Com seus beijos Tudo Que faz Lembrar Você Te vejo Em meu som Um pensamento Não te esqueço Só momentos Este amor Que me faz Sofrer No meio da noite Uma dor Me consome No meu desespero Eu grito Seu nome Distante Distante Assim É tão ruim Isto Me dói Demais Preciso Tanto Do seu amor Que com ele Eu tenho paz Pobre De mim Vivendo assim Sem ter você Sem ter você aqui Teu amor É uma semente O meu coração É um jardim Que aos poucos Foi crescendo E tomou Conta De mim No meio da noite Uma dor Me consome No meu desespero No meu desespero Eu grito Seu nome Seu nome Seu nome Distante Assim É tão ruim Isto Me dói Demais Preciso Tanto Do seu amor Que com ele Eu tenho paz Pobre De mim Vivendo Vivendo Sem Sem ter você Aqui Teu amor É uma semente O meu coração É um jardim Que aos poucos Foi crescendo E tomou Conta De mim Cada palmo dessa escrava Eu conheço bem Vou levando Vou levando minha vida Neste vai e bem Não tem chuva Não tem sol Não tem noite Não tem dia Cada cidade Cada cidade Que passo Levo alegria Quantas estrelas Já vi Iluminando o céu Madrugadas Madrugadas de seremo Morre o meu chapéu Já passei tanto janeiro Já senti tanta saudade Cada ida, cada volta É só felicidade Minha vida é segurar as velhas do poçante Louco na estrada Feira no volante Louco apaixonado Mais um viajante Minha vida é igual Minha vida é igualzinha 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 Apaixonado, mais um viajante Minha vida é igualzinha a vida de avião Também tem saudade no seu coração Onde vai seu caô, o alô é meu caminhão Cada palmo dessa estrada eu conheço bem Aí vai uma praça ao meu amigo Tomás Proprietário da minha banda Tenho uma viola que retiro da parede Quando é noitinha para a pontear Tenho uma gaiola, um canar e uma rede Toda esticadinha pra meu bem sonhar Quando a lua vem surgindo cor de prata Ilumina o meu pedaço de torrão E o ranchinho aqui no seio da mata Não precisa ser que acenda o lampião Sintonia no riacho da cascata Minha viola completa a orquestração Quando a lua vem surgindo cor de prata Ilumina o meu pedaço de torrão E o ranchinho aqui no seio da mata Não precisa ser que acenda o lampião Sinfonia no riacho da cascata Minha viola completa a orquestração Porque não paras relógio Não me faças padecer Ela virá novamente Breve o sol vai nascer Não vê que só tem esta noite Para viver nosso amor Teu balala me recorda Que eu sentirei tanta dor Detenha as horas relógio Só minha vida se apaga Ela é a luz que me une o seu Sem teu amor não sou nada Detenha o tempo eu te peço Faz desta noite perpétua Para que meu bem não se afaste de mim Para que não amanheça Vai um abraço Ao meu amigo Fofoca De Alta Lega e Tindaré Detenha as horas relógio Só minha vida se apaga Ela é a luz que ilumina o meu ser Sem teu amor não sou nada Detenha o tempo eu te peço Faz esta noite perpétua Para que meu bem não se afaste de mim Para que não amanheça Eu hoje vou sair e procurar você Para ficar comigo Eu hoje compreendi que é muito triste A solidão de quem não tem amor Cancei de ser escravo do orgulho Agora resolvi buscar você pra mim Que não suporto mais ficar aqui Ao esperar você voltar pra mim Você não pode imaginar Meu sofrimento Por que seu rosto não me sai Do pensamento Sei que você não vai voltar Me cansei de tanto esperar Agora vou sair e vou buscar Você de novo para mim Aqui é a Laípa E seus teclados Contatos para show Pelo telefone 098-851-3808 Santa Inês, Maranhão Você não pode imaginar Meu sofrimento Por que seu rosto não me sai Do pensamento Sei que você não vai voltar Me cansei de tanto esperar Agora vou sair e vou buscar Você de novo para mim Para mim Para mim Para mim Essa é pra aqueles que estão Apaixonados Já é tarde E quase madrugada Eu não dormi O seu pensamento A insistir E eu não durmo Sem falar contigo Só liguei 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 Pra te dizer Que eu te amo Se morrer Deira morrer Junto comigo E ao dormir Sozinha Ao se verem Meus lençóis Abraça o travesseiro E pense em nós Uma impressão Irá sentir o meu calor Vai Agora já que eu vi Posso sonhar Sentir as tuas mãos A minha fada E ver com a paz Desse amor Como pode Dois seres como nós Viver assim Que louco por você Você por mim E agora tão distante Sem amor Vai dormir E sonhe com nós dois No paraíso E mostradas Caminhando os infinitos E pra sempre Descultando desse amor E ao dormir E ao dormir Sozinha Se verem Meus lençóis Abraça o travesseiro E pense em nós Na impressão Irá sentir o meu calor Tu vai Vai Agora já que eu vi Posso sonhar Sentir as tuas mãos A minha fada Me entendo Na paz Desse amor Quanto mais eu penso em me deixar Mas eu sinto que não posso Coisa me prende a tua vida Muito mais do que devia Quando é noite de regresso Você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe Pra nunca mais me ver Oh meu amado Por que brigamos Não posso mais me beijar E sempre chorando Oh minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Pois eu lhe amo Quando Já não consigo esquecer as polices Que você diz nessas horas Já tentei mas não posso Tem impressão Tem impressão que esse amor Que um dia existiu entre nós Hoje só resta uma chama apagando O medo de ficar só me apavora E eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda E diz que você não me deixe E diz que você não me deixe meu amor Oh meu amado Oh meu amado Porque brigamos Não posso mais me ver E sempre chorando Oh meu amado 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 Hoje que a noite está calma E que a minha alma esperava por ti Aparecesse afinal Torturando este ser que te adora Volta Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta meu amor Fica comigo Não me despreze Que a noite é nossa E o meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Estou doente Hoje que a noite está calma E que a minha alma esperava por ti Aparecesse afinal Torturando este ser que te adora Volta 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 Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta Se meu amor Fica comigo Não me despreze Que a noite é nossa Que a noite é nossa E o meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Estou doente Quero mandar um abraço Muito especial Ao meu amigo Giovanni Macedo E um abraço também Muito especial Ao meu pai E minha mãe Que devem estar me curtindo Nesse momento De onde vem Esse sorriso tão bonito Esse olhar mateiro aflito Procurando me encontrar De onde vem Essa paixão tão violenta Essa busca tão intensa Essa dúvida no olhar De onde vem Essa vontade de ir embora Explodindo a qualquer hora Sem limites Sem pensar De onde vem Essa incerteza absurda Essa história tão confusa Esse medo de ir embora Sou seu menino Paz e milho que quiser Sou seu destino Seu desejo de mulher Sou seu menino Vim aqui te dar amor Sou seu destino Bem o mal da sua dor De onde vem Esse sorriso tão bonito Esse olhar mateiro aflito Procurando me encontrar De onde vem Essa paixão tão violenta Essa busca tão intensa Essa dúvida no olhar De onde vem Essa vontade de ir embora Explodindo a qualquer hora Sem limites Sem pensar E sem pensar De onde vem Essa incerteza absurda Essa história tão confusa Esse medo de me amar Sou seu menino Paz e milho que quiser Sou seu destino Seu desejo de mulher Sou seu menino Vim aqui te dar amor Sou seu destino Bem o mal da sua dor Sou seu destino Seu desejo de mulher Seu desejo de mulher Seu desejo de mulher Minha mulher Minha mulher senhorita E nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde vem De onde vem E pra onde vou De onde vem Não importa Pois já passou O que importa É saber De onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tem o sol Como abril Traz o que é seu E vem morar Comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Que é pras noites de lua Tem uma varanda Que é minha E que é sua Vem morar Comigo Mega senhorita Vem morar Comigo Os mega senhorita Comigo 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 Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso, a gente aumenta depois Tem um violão que é pras noites de lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo, meia senhorita Vem morar comigo, doce meia senhorita Vem morar comigo, vem morar comigo Quando a porta se abrir, você vai sair Impedir que eu esqueça Toda vez é assim, você fugindo de mim Quase perco a cabeça Quando o relógio avisa, visto a minha camisa E me expondo da dor Nem minha porta se fecha, você me esquece No elevador Fica a sensação, que essa nossa paixão É um caso sem jeito Pra te amar outra vez Lembro o que a gente fez E te procuro no peito Só encontro vazio Feito um peixe sem rio Me falta um pedaço Vejo então sua boca O meu corpo sem roubar Dentro do seu abraço Esse amor de momento Quase nunca tem tempo É feito às pressas Não divide segredo Não tem paz nem sossego Não admite promessa Esse amor clandestino Quase de mim um menino Que ao dormir também chora Que amor me merece querendo E vive dizendo Nunca mais vou embora Fica a sensação Fica a sensação Que essa nova paixão É um caso sem jeito Pra te amar outra vez Lembro o que a gente fez Te procuro no peito Só encontro vazio Feito um peixe sem rio Me falta um pedaço Me falta um pedaço Beijo então sua boca O meu corpo sem roupa Dentro do seu abraço Esse amor de momento Quase nunca tem tempo É feito às pressas Não divide segredo Não tem paz nem sossego Não admite promessa Esse amor clandestino Faz de mim um menino Que ao dormir também chora Que adormece querendo Que vive dizendo Nunca mais vou embora Essa música Vai especialmente Ao meu padrinho Joaquim Silva Quando precisaste de mim Te dei amor e guarida Me entreguei de corpo e alma E juraste ser Minha querida Fumamos do mesmo cigarro Bebemos do mesmo copo Comemos do mesmo prato Dormimos na mesma cama Te fiz famosa e bonita Ainda comenta que não me ama Eu que fui teu amigo Na alegria e nas horas de dor No amor eu fui teu amante Na doença fui seu doutor No mar eu fui o teu barco Nos teus lábios eu fui o sorriso Nos teus olhos eu fui as lágrimas Na esperança de poder alcançar Ao menos um pouquinho Do seu amor Eu que fui teu amigo Na alegria e nas horas de dor Na alegria e nas horas de dor No amor eu fui teu amante Na doença fui seu doutor No mar eu fui teu barco Nos teus lábios eu fui o sorriso Nos teus olhos eu fui o sorriso Nos teus olhos eu fui as lágrimas Na esperança de poder alcançar Ao menos um pouquinho Do seu amor Do seu amor Do seu amor Do seu amor Quero agradecer Alô galera de todo o Brasil Solaí dos seus teclados Estou gravando meu primeiro CD De seresta ao vivo Lançado pela minha gravadora Gema A gente morou e cresceu Na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Dividindo o mesmo céu Eu ouvi desabrochar Ser desejada Uma joia cobiçada O mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião Eu fui ser unjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregava uma paixão Eu ouvi-se aconchegar Em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho Corpo, sabor, amar Do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou E eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas e um papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler Nunca tinha um rabiscado num verso Ela disse Meu amor, eu confesso Estou casando Mas o grande amor Também não vim ver você Quero agradecer Quero agradecer O meu grande amigo Geraldo da gravadora Gema Pela oportunidade Que me deu De gravar Meu primeiro CD Ao vivo E vou ver se é como chegar Em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho No corpo, sabor, amar Do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou E eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas e um papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler Nunca tinha um rabiscado num verso Ela disse Meu amor, eu confesso Estou casando Mas o grande amor Da minha vida é você O tempo passou E eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas e um papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler Nunca tinha um rabiscado num verso Ela disse Meu amor, eu confesso Estou casando Mas o grande amor Da minha vida é você Estou casando Mas o grande amor Da minha vida é você Eu sei é muito tarde Não é hora de chegar Sei que estava me esperando Estou casando pra jantar Mas eu tenho um bom motivo Sobre o que aconteceu É que hoje eu conheci Um amigo seu Eu saí do meu trabalho E num bar então passei Eu pedi uma cerveja E junto à mesa Me sentei Quando ouvi alguém dizer Seu nome bem ao lado meu Foi aí que eu conheci Um amigo seu Eu ouvi toda conversa Que eu não pensava ouvir jamais E descobri que aquele estranho Te conhecia bem demais Não adianta chorar Não adianta sofrer Você sabe muito bem Quem falava de você Vou embora agora é tarde E a razão por que você me perdeu É que hoje eu conheci Um amigo seu Eu ouvi toda conversa Que eu não pensava ouvir jamais E descobri que aquele estranho Te conhecia bem demais Não adianta chorar Não adianta sofrer Você sabe muito bem Quem falava de você Vou embora agora é tarde E a razão por que você me perdeu É que hoje eu conheci Um amigo seu Teu